Olá pessoal, bom, vamos lá para o nosso primeiro vídeo sobre o clube do livro. E o primeiro livro é o Tratado Completo do Magnetismo Animal do Sr. Barão do Putê, curso em 12 lições, revisado pelo Jacomelo e traduzido pelo Cleone e Renê. Essas especificações não são tão interessantes, porque só tem ele traduzido, ou só uma única editora o traduziu, o publicou. Então, vai ser achado facilmente. E é lógico que ele também é achado facilmente gratuitamente em forma de PDF lá no Google Books, porém, em na língua francesa. Então, eu tenho que ler isso aqui. Para quem sabe o francês, vai lá, baixa e lê. Beleza? Uma coisa que eu quero ressaltar para vocês aqui é que eu vou estar debatendo capítulo por capítulo e não lendo ele inteiro. Beleza? Senão o vídeo vai ficar ainda maior do que já está. Eu acredito que estará, né? Porque eu estou no passado ainda e vocês já sabem quanto é que deu. Eu vou estar lendo apenas alguns pontos que eu achei interessante, lógico, dentro da minha visão limitada e pessoal. Outras páginas eu vou apenas passar, como essa que é apenas história e o que vai acontecer aqui no livro. Prefácio. Primeiro prefácio. Prefácio da primeira edição. Eu não sei, eu não lembro se isso aqui é a primeira edição. Mas eu acho que colocar a primeira edição como algo mais importante. Possivelmente não. Possivelmente essa aqui não é a primeira edição, tá? Eu não lembro. Deixa eu ver. Vamos lá. Eu não vou ler essa parte, né? Passar mais uma. Mais uma. Eu só quero estar mostrando algumas questõezinhas aqui para vocês. Eu grifei algumas partes, mas para a gente se economizar. Aqui ele fala... Não, eu vou ler, né? Pelo menos essa parte. Se reconhecermos que o magnetismo pode fazer o bem, reconheceremos igualmente que, semelhante a todas as outras, a todos os outros agentes da natureza, ele pode fazer o mal também. Deverão aprender e conhecê-lo bem. Deverão aprender e conhecê-lo bem. Afim de se porem em guarda contra os acidentes que ele pode produzir. Show? O que ele está querendo dizer aqui, logicamente, é que como toda ferramenta a gente tem que saber manuseá-la. E que é um agente da natureza, né? Lógico, tudo está dentro das leis naturais. Impossível não estar dentro das leis naturais. Como é que algo vai se manifestar dentro desse mundo se ele não está dentro, seja da física cartesiana, da mecânica, quanto seja o que for, né? Tem que estar dentro. Mas o massa é que esse agente natural fala que, realmente, quando a gente está manuseando o magnetismo, a gente está manuseando o agente natural. Um dia, a medicina, a ciência vai chegar ao magnetismo. Um dia vai, tá? Um dia vai. E aqui, infelizmente, o Barão do Potê tentou, assim como vários outros, uma coisa que vocês vão ver muito nos livros clássicos, é que eles vão estar defendendo muito, muito. E é algo muito normal, lógico, né? Na época, eles eram realmente caçados. Mas eles tinham a esperança que, na próxima geração, o magnetismo seria muito reconhecido. Infelizmente, ainda não, né? Vocês reconhecerão que, raramente, uma geração aproveita uma descoberta feita por ela e que, quase sempre, aquela que vem à seguida é chamada a usufruir. Virá o tempo da justiça para o magnetismo, como veio para tantas outras descobertas desconhecidas ou desacreditadas em sua origem. Essa ciência, que encontra hoje tantos detratores, será reabilitada. E os ataques daqueles que o procuraram sufocá-la permanecerão apenas como monumentos que atestam a paixão dos homens e sua cegueira. Infelizmente, isso ainda não chegou e eu acredito que, se o magnetismo tivesse sido ouvido pela medicina ou pela ciência da época, é lógico que a nossa ciência teria encaminhado em uma direção bastante diferente. E, como vivemos num mundo material, a gente precisa de verificações materiais. E quem poderia nos ajudar a isso seriam algumas máquinas. E, até hoje, a gente não tem tecnologia para estar vendo o magnetismo acontecer. Quem seria essas máquinas? Seríamos nós mesmos. E, assim, eu acho que a gente, até hoje, ainda não tem uma mente aberta para essa direção, tá? Não estou julgando, eu estou vendo que, realmente, o magnetismo está seguindo o seu curso. E, um dia, talvez, ele morra completamente, sabe? Eu não tenho tanta esperança, não. Talvez ele, um dia, morra completamente. Ou, talvez, não, né? A nossa visão de ver o além, para algumas pessoas, isso é inevitável, assim como para mim. Mas, talvez, um dia, a própria medicina ou a própria ciência chegue lá. Um dia, ela vai caminhar tanto, ver tanta coisa, que um dia vai acabar observando isso. Creio eu, tá? Chegamos aqui numa parte muito interessante, é que ele fala aqui, ó. Esse exame, senhores, já se faz por toda parte. Não existe, não existe, saiba bem disso. O único lugar da Europa onde o magnetismo não seja estudado e exercido por homens muito usáveis. Nessa época do Barão do Poter, o magnetismo, ele tinha realmente dominado, não só a França, mas a Europa inteira. Inteira. E, inclusive, alguns médicos já eram adeptos a isso. Um deles é o Sr. Rousseau. Se vocês colocarem o som, bota assim, médico, o som, magnetismo, vocês vão achar esse nome aqui, ó. Henri, deixa eu ver se foca lá. Vamos focar. Focou? Acho que não. Henri, Marie, acho que é assim que se pronuncia, o som. Mas se vocês botarem médico, o som, magnetismo, vocês vão encontrarem um cara que era realmente um defensor do magnetismo, assim como o Barão do Poter e amiguíssimo do Barão do Poter. Ele era amigo íntimo do Barão do Poter, tá? E não é à toa que vocês vão ver. Esse é um dos nomes que vai se repetir ao longo do livro inteiro. E o som, ele pergunta também, eu vou ler aqui pra vocês, ó. O Sr. Rousseau perguntava também à Academia de Medicina, deixa eu ver se dá pra vocês verem o verdadeiro. Academia de Medicina, se ele toleraria, se ela toleraria por muito tempo que o magnetismo fosse praticado dentro de seus olhos por gente inteiramente estranha, a ciência, por mulheres frequentadas clandestinamente em Paris e que pareciam fazer mistérios da sua existência. O que ele estava perguntando aqui é, gente, somos médicos, fazemos parte de uma cadeia de cientistas, né? Entre aspas, pelo menos dentro daquilo que ele tinha acesso naquela época. E a gente está vendo pessoas que não têm currículo, né? Até uma forma de observação meio que feia dele, mas talvez fosse uma tentativa de chamar a atenção para o magnetismo. Porque tinha muita gente, camponês, sei lá, um nome que se daria. Pessoas comuns utilizando o magnetismo e trazendo efeitos realmente surpreendentes. Coisa que alguns médicos não conseguiam, porque lá na frente a gente vai ver quais eram os métodos que a medicina usava para estar tratando seus pacientes. Então o magnetismo conseguia ir muito à frente dos resultados. E a gente vai ver aqui esse carinha, Dr. Bertrand. Esse é um cara que defendia muito, em vários cursos já foram feitos sobre o assunto no qual venho lhes falar. Nós devemos a história do magnetismo às sábias conferências do Dr. Bertrand. Ele era um cara que acreditava muito. E aqui, se vocês deram uma pausa e lerem, vocês vão ver. Não, né? Vai não. Vai ter muito disso não. Mas vai ter sobre algumas votações e tudo mais sobre o magnetismo. Mas eu quero falar sobre ele, porque ele defendia muito. E vocês podem achar alguma coisa sobre ele na internet e em alguns outros livros. E talvez até livrou dele aí no Google Books. Mas ele foi um cara que, infelizmente, mudou de opinião no futuro, tá? Vocês podem encontrar essa informação na Wikipédia. Algumas pessoas falam que a Wikipédia não é referência, mas é assim, tá? É assim. Pelo menos primária. Vamos ver. Eles... Tá. E aqui o Sorrison fala que algumas pessoas que eram adeptos ao magnetismo, magnetizavam apenas pessoas já doentes, pessoas debilitadas, pessoas que queriam simplesmente uma cura e estavam desesperadas. E ele dizia que não. Ele também atendiam pessoas saudáveis, fortes e que mostravam que o magnetismo tinha o seu efeito, sim. E eu grifei dois outros nomes aqui, porque aparentemente tem livro deles lá no Google Books. Provavelmente. Beleza? E aqui, gente, segue apenas o Barão do Potê falando do efeito do magnetismo, que tinha várias outras pessoas que eram consideradas... Tinha grande nome reconhecido na Europa e que eram a favor do magnetismo. E aí ele chega a Mesmer. E eu não vou estar lendo esse trechinho de Mesmer, porque isso é algo muito fácil de encontrar. Mesmer, franta, né? Mesmer nasceu de paz honesta, porém pobre. Isso é uma coisa que vocês conseguem achar facilmente. Todo o currículo, inclusive, o próprio defesa da tese do Mesmer na internet. Beleza? Vou passar. Enquanto eu não achar alguma coisa interessante. Mesmer pensava em todos os movimentos internos e externos que... Ah, tá. Aqui ele defende que Mesmer tinha uma visão bem parecida da própria medicina, que estava nascendo ali na época, com aquelas visões que tinham nervos, que se agiam. Só que Mesmer incluía esse poder invisível, ou esse fluido que permeava pelo nosso corpo. Ele tinha até mesmo aquelas referências da maré, né? Que tem um fluxo e tem um refluxo. E aí fala toda a trajetória do Mesmer. E isso é muito fácil, encontrado no livro do Ciência Mesmer, Ciência Negada e os Manuscritos Escondidos. Também não vou ler, é apenas história, assim, que eu não achei tão interessante para a gente estar debatendo aqui, senão o vídeo ia ficar muito grande. Senhores, os primeiros propagadores do Magritte de Manuel tiveram seguido o exemplo do antigo filósofo... Não, 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 não. Não acho interessante. Vamos lá. E aqui a gente chega na parte onde tem um exame, né? Que o pessoal vai tentar julgar Mesmer ali. Estava Lavuzier, estava várias outras pessoas que eu não consigo pronunciar o nome. Vocês sabem que numerosas comissões foram nomeadas no ofício do Luís XVI para examinar o sistema de Mesmer. Infelizmente, dava em nada. Realmente tinha-se uma crença que é apenas crença, apenas imaginação. E é isso. Seguimos em frente. E aqui, como eu falei, como o magnetismo estava realmente sendo propagado por toda a Europa, alguns médicos estavam a favor. E isso teve um boom muito grande e a própria Academia de Medicina pediam para alguns médicos não serem a favor. Permitam-me citar um fragmento de uma dessas memórias para dar uma ideia da animosidade que existia, então, contra Mesmer e seus partidários. E aí saiu o decreto com simplesmente isso aqui, gente. Nenhum doutor se declarará, se declarará, minha pronúncia está horrível, partidário do magnetismo animal, nem por escritos, nem por sua prática, sobre pena e ser riscado do quadro de médicos diretores. Isso em 1874. Ficou ruim a imagem, né? Em 1874. Infelizmente, ninguém assinou e assim aconteceu. Muitos médicos diretores não se submeteram ao julgamento pronunciado contra eles. Infelizmente, vários desses foram tirados. Realmente teve algumas pessoas que lutaram bem a favor do magnetismo. E aí chegou, né, a primeira onda que eu já falei lá no meu podcast e talvez na minha lista de transmissão. O Mesmer realmente, ele acabou desistindo. Ele, pessoal, chamou ele. Eu vou estar lendo para vocês. Chamou ele para fazer uma turminha antes dele ir embora, deixar a França de alunos. E esses alunos espalharam o conhecimento do magnetismo pela Europa inteira, inclusive chegando aqui às Américas. Mesmer, antes de deixar a França, tomou a ispa. Não sei como é que se pronuncia isso. Onde o desarranjo de saúde o reteve por algum tempo. Muitos doentes de classe elevada e de considerável fortuna seguiram Mesmer para esse local que eu não sei pronunciar. Os apegados do magnetismo, cujos efeitos benéficos sentiam, resolveram, assegurasse a propagação na França, oferecendo por meio de uma subscrição ao ator da descoberta, uma fortuna independente, que o deixasse em condições de desanimá-la, de maneira que eu julgasse mais conveniente. Disseminá-la. Condições de disseminá-la de maneira que eu julgasse mais conveniente. E essa subscrição aconteceu de fato. O Mesmer aceitou a proposta que lhe foi feita de formar alguns alunos. E o número de subscritores que deveriam ser de 100 passou de muito esse número. Embora o preço de cada subscrição fosse de 100 Luízes. Acho que assim se pronuncia. E realmente ele ficou com uma quantia muito interessante e depois foi embora. E depois de Mesmer, realmente, os seus alunos propagaram para a Europa, para a Alemanha, para a Holanda e também para a América. E aí realmente o magnetismo caiu e só levantou depois da descoberta. Aqui embaixo. A descoberta do sonorbolismo pelo senhor Possegui. Prestou mil encantos ao estudo da magnetização, a fisiologia, a psicologia e se enriqueceram com uma descoberta que fará muito em breve a sua admiração. Algumas pessoas falam que a base de Freud, do inconsciente e inconsciente, foi a questão do sonorbolismo. E a gente precisa diferenciar uma coisa. Na hipnose a gente fala muito de sonorbolismo. Existe o sonorbolismo natural, que é aquelas pessoas que acordam de madrugada e tudo mais. Não é a mesma coisa. Esse aqui é realmente o sonorbolismo provocado. Onde a pessoa entrava no estado alterado de consciência profundo. E nesse estado alterado de consciência, onde tem no livro do La Fontaine a técnica. E eu acho que eu já falei pra vocês como é feita essa técnica. Dá uma olhada nos outros livros aí no canal. Nesse estado a pessoa alcançava uma lucidez. E o senhor Possegui, ele tinha um cara de muita confiança. Um senhorzinho, acho que se chama Vitor. E através de Vitor, acho que era assim, Vitor. Ele tinha estudos em cima de várias patologias. E acredito eu, por essa clareza desses fenômenos, que algumas pessoas dentro do estado alterado de consciência do sonorbolismo, eles conseguiam ter até mesmo, tipo, visão de raio-x. Colocar alguns remédios ou ginástica, fisioterapia, para as pessoas. citadas por esses somâmbulos, onde as pessoas acabavam sendo curadas. Então, foi realmente uma descoberta bastante grandiosa. Ela não perdurou, ela não teve um curto, né? Na vinda do Possegui, teve um boom muito maior. Enquanto o Mesmer teve um boom muito grande, mas foi mais curto, já a vinda do Possegui, não foi tão avassaladora assim, a vinda do magnetismo, mas foi mais constante e menos ataque. E foi nessa época aí que começaram, acho que um pouco depois, os médicos aceitaram mais a existência do magnetismo. Beleza. Acho que eu não vou estar lendo aqui, não. Aqui, realmente, o Possegui, ele praticamente dizia, vou estar resumindo, porque o vídeo já está ficando bastante grande. Dizia que ele não ficava, não queria saber muito da opinião do pessoal e que não tinha interesse algum. Ele queria realmente ter, tinha interesse apenas na visão dos cientistas, ou da própria academia de medicina do que ele estava fazendo. Então, ele não se aperreava muito, pelo menos por essa citação que ele fala aqui. Mas, unicamente, se eu ponho a força de inércia a separar, acho que é essa parte, deixa eu ver se é essa parte... Hum, não, era aqui. Era. O senhor conseguiu morrer... É, o senhor... Ele esperava que a medicina um dia reconhecesse, mas, infelizmente, assim como vários outros magnetizadores, o senhor conseguiu morrer sem chegar ao seu objetivo. Os sábios guardaram o silêncio. Aqui, ele fala que o magnetismo, ele era muito citado como uma fonte de milagres. E ele dizia que milagres, às vezes, seriam coisas que aparentemente aconteciam fora das leis da natureza. E aqui, o Barão do Potê... É, o Barão do Potê, ele fala... O Barão do Potê, não, desculpa. O Possigui, ele fala que o magnetismo, ele funciona dentro das leis naturais. Nada pode ser fora disso. E, um dia, várias outras informações, vários outros conhecimentos foram taxados como algo... Como um milagre. Seja, por exemplo, a velocidade da luz, ou coisa do tipo, que eu acho que vai ser falado mais na frente aqui. A luz percorre 4 milhões de legos por minuto. E aqui embaixo tem 300 km por hora, traduzido para hoje. E nada tem de superstição ou coisas fora dentro das leis da natureza. E, um dia, o pessoal vai reconhecer isso como ciência e não como um milagre. Porque é considerado um milagre, porque ainda não se tem um conhecimento. Beleza? Deixa eu ver. E aqui tem, realmente, a citação do Sr. Russon. Aqui é o hotel de... Não sei pronunciar, tá, gente? Isso aqui é o hospital no qual o Sr. Russon era presidente. E aqui ele fala que... Nenhuma pessoa deve julgar, nenhuma pessoa deve dizer que existe ou não existe antes de examiná-la. Mas o Sr. Russon respondeu, antes de negar uma coisa, é preciso, antes de tudo, examiná-la. O que o Sr. Russon lhe diz é que ele queria ver o magnetizador agindo na sua frente. E ele achava que o magnetizador não ia fazer, ele ia fugir. E o magnetizadorzinho lá, que ele não diz quem é, foi olhar e magnetizou uma moça. E foi aí que eu achei o e-book lá. Porque a moça, olha aqui, fizeram várias coisas da medicina da época. Uma delas foi 200 sangrias, 20... Não, desculpa. 200 sanguessugas, 20 sangrias, outros tantos de vesicatórios, acho que é assim que pronuncia. Água gelada, fusões, ópio, nananana, várias coisas que, lógico, hoje já é considerado, lógico, que ultrapassado. Mas que na época não tinha efeito nenhum. Qualquer pessoa que não tem conhecimento de medicina vai saber que isso aqui não faz sentido nenhum. Principalmente porque ela sentia. Ela vomitava sangue inúmeras vezes e ela já estava desacreditada e achava que realmente só esperava a morte. Só que aí, um carinha lá, o magnetizador, ele ficou com as suas mãos sobre a região epigástrica, dirigindo para as principais vísceras da cavidade esplênica. A parte esplênica é um pouco abaixo da axila, para quem não sabe. Ele ficou lá por 20 minutos. E depois desse tempo, o que aconteceu? Mas, senhores, a partir daquele momento, mais vômitos. A partir daquele momento, ela começou a vomitar mais. E eu achei que aqui estava errado. Aqui o tradutor tinha traduzido errado. Eu achei que ele tinha colocado assim. Mas, senhores, a partir desse momento, não houve mais vômitos. Mas, não. Realmente, era houve mais vômitos. E essa frase aqui, qual era, então, a causa de uma alteração assim tão grande? Não está lá no livro. Não está lá no livro. Isso me deixou um pouco decepcionado. E aí, a doente seguiu seu regime habitual e depois de nove meses, a parte nove também não estava lá. Lá, depois de alguns meses, não se havia visto nada de semelhante. Nada de semelhante como assim? Ela, naquele momento que o magnetizador ficou fazendo a posição de mãos na cavidade esplênica dela, ela começou a vomitar cada vez mais. Ela vomitou mais, né? No caso. E depois, não teve mais nenhum caso. E depois de 27 dias, ela saiu lá do hospital. A doente foi curada. Ela saiu do hotel. Do hotel. Não sei como é que acontecia isso. No final de 27 dias, ela ficou curada. E o pessoal acompanhou ainda por segundo aqui, nove meses mais lá. A minha pequena capacidade de traduzir no Google, lá não tinha nove não. Tinha alguns meses. E é isso. E aí, depois, ele acabou falando vários outros fenômenos. Que, assim, alguns desses fenômenos a gente consegue replicar com o magnetismo, com a hipnose. Mas, na época, eu não sei se tinha uma visão tão aprofundada da hipnose. Não sei se eles utilizavam muito a sugestão. Mas, muitos dos fenômenos, lógico, feitos pelo magnetismo também podem ser replicados pela hipnose. Então, algumas pessoas podem citar esses exemplos que é citado aqui, como a insensibilidade, né? Que seria a anestesia, que foi causada em vários outros pacientes lá, como apenas um fenômeno hipnótico. Mas, não. Não. A gente vai ver inúmeras outras patologias. Eu desconheço. Só teve um único caso na história, onde uma pessoa, através da sugestão, conseguiu fazer curas no corpo físico dessa forma. Como o magnetismo faz. Então, assim, eu chamo vocês, realmente, a estudar. Não adianta ler aqui e tentar traduzir, assim, ah, mas o que ele tá querendo dizer aqui, eu faço com a hipnose. Aprenda técnica e faz. Eu já cansei de tirar a dor da minha namorada com a hipnose. E, assim, eu estudei muito tempo, por muito tempo, hipnose. Fiz curso, assim, tô longe de não entender o que seria hipnose. E, algumas vezes, eu tinha efeitos... Não tô dizendo que o magnetismo é melhor, mas se o magnetismo não funcionasse, eu não teria nenhum resultado. Os meus resultados melhores seriam com a hipnose. E eu desconheço que a hipnose vai fazer benefícios em patologias físicas. E o magnetismo faz, beleza? E eu acho que chegamos, sim. Não vi nada de interessante até o fim. Apenas, de novo, defesas e mais defesas do magnetismo. E aqui, realmente, a gente vai chegar sobre algumas conclusões, né? Que aqui a gente vai falar sobre provas de existência do magnetismo e o flúdio e a alma. Ainda continuaremos muito teóricos, mas agora que a coisa começa a esquentar um pouquinho, eu já comecei a ler, mas isso só vai ser no próximo vídeo. O vídeo ficou longo, né, gente? Mas espero que vocês tenham gostado. Coloca aí, se vocês gostaram ou não, ou algo pra acrescentar aqui ao debate do magnetismo. Desculpa os enrolarations nas pronúncias e os erros de leitura, mas é aqui. É assim, eu não edito, porque se eu for editar, eu nunca vou postar. É isso, abraço e até mais.